Fala galera, hoje iremos falar as 10 coisas que o cão da raça Pinscher adora Lembrando pessoal que estamos fazendo esse vídeo em base dos nossos cães Pinschers E que isso vai depender de cada tutor ou criador Mas basicamente todos os Pinschers adoram essas 10 coisas que iremos falar E se você já teve ou tem ou quer ter um Pinscher Vejam até o final que eu tenho certeza que vocês irão gostar E antes de começarmos, quero pedir a quem não é inscrito Dá uma força aí no canal, se inscrevam Comentem se seus cães tem alguma coisa a ver com esse vídeo E não se esqueçam do like galera Pois com 25 mil inscritos teremos o sorteio E já já irei falar mais sobre isso E não se esqueçam de ativar o sininho para ver os próximos vídeos Pois bem meus amigos, vamos ao que interessa Número 10 Os Pinschers, eles adoram comer Pessoal, os Pinschers amam comer Ainda mais se você der um petisco ou alguma coisa diferente Aqui com os nossos, as vezes nós damos ovos caipira Ou fígado para suplementar a ração que damos E eles ficam enlouquecidos para comer os ovos caipira e o fígado que nós damos Como vocês estão vendo As vezes acontece de um ou outro Pinscher ficar bravo na hora que está comendo Como a Julie, que eu vou mostrar a vocês aqui Ela é a única que fica brava dos nossos que nós temos Ao estar comendo Mas ela é um amor de cachorra E o número 9 É brincar Os Pinschers adoram brincar Ainda mais se tiver em 2, 3 ou 4 Ou tiver algum objeto para que eles possam brincar Eles adoram ficar brincando de lutinha aí Conforme vocês estão vendo E outra brincadeira bem comum Que ficam brincando por horas e horas É de pega-pega Como vocês estão vendo aí Eles elegem um da turma deles E passam horas correndo Um atrás do outro E o número 8 galera É colo Se tem um cachorro que gosta de colo São os Pinschers Eles adoram colo Ainda mais se a pessoa as vezes trabalha o dia inteiro E chega no final do dia Eles passam horas e horas no colo do dono Conforme vocês estão vendo aí E o número 7 galera O Pinscher ama passear Ainda mais se for de carro Conforme vocês estão vendo aí Eu acho que deve ser pelo fato De eles ficarem olhando as pessoas Ou as coisas diferentes Eles são fissurados em passear de carro Se tem uma raça Que ama passear de carro São os Pinschers E eles são tão espertos Que até conhecem a chave do carro Aí eles ficam loucos Pra sair junto pra ir passear E o número 6 meus amigos É sol Se tem uma raça Que gosta de sol São os Pinschers É jogar uma coberta Conforme vocês estão vendo ali Eles passam horas e horas Tomando sol Basicamente Todos os Pinschers Independente Eles adoram sol São adoradores do sol E o número 5 É latir galera Os Pinschers sim Eles latem bastante Pelo fato de que São extremamente atentos A tudo O que se passa Por volta deles As vezes acontece De pessoas passarem Do outro lado da rua E eles ficarem latindo Cuidando da casa Já aconteceu conosco Aqui também De eles ficarem sentados Olhando pra cima Cuidando dos passarinhos Quando os passarinhos Vêm comerem a ração Dos Pinschers Os Pinschers Atacam E come o passarinho E isso já aconteceu Conosco E eles são terríveis E a quarta coisa Que os Pinschers Adora fazer É bagunça O bichinho danado Pra fazer bagunça Até os 9 meses Pessoal É uma das raças Mais bagunceira Que existe Até hoje Que nós já tivemos Até os 9 meses Eles são terríveis Fazem buraco Rasga papel O que tiver Pra eles catarem Pra levar Dentro da casinha Ou então Pra fazer bagunça Eles fazem Esse vídeo aqui É de um buraco Que eles fizeram Vou mostrar a vocês Aqui Para vocês verem Eles são terríveis Quando são filhotes E o terceiro Pessoal Eles são fissurados Em sofá Cama Guarda roupa Ou outro objeto Que eles possam Se esconder Já aconteceu Conosco De as vezes O Pinschers Sumir E nós vamos Procurar Ele está dentro Do guarda roupa Ou em cima Da cama Ou em outro Ambiente Escondido Eles são Mestre Na arte De se esconder Pra ficar dormindo Conforme eu vou Mostrar pra vocês Agora A Catarina Ela ficava Entre o colchão E o lençol Dormindo E o segundo Pessoal Os Pinschers Amam dormir Se tem Se tem Uma raça De cachorro Que adora Que ama Dormir São os Pinschers Ainda mais Se tiver um cobertor Ou uma coberta Eles passam Horas Dormindo Eles são Apaixonados Por cobertura E coberta As vezes Está um calor Danado Eles estão Enrolados No cobertor Ou na coberta Conforme vocês Estão vendo Eles amam dormir Já aconteceu Conosco As vezes O Pinschers Entrar na casinha Sete horas Da noite E só sair No outro dia Sete horas Da manhã De tanto Que eles gostam De dormir Mas lembrando Que eles são Extremamente Atentos As vezes Eles estão Deitados Mas eles estão Já com o olho Aberto Já cuidando O que está Acontecendo Essa aí Que eu estou Mostrando a vocês É a Mimi A Mimi Adora dormir Em cima Das cobertas Em cima Dos travesseiros É Dá uma oportunidade E a Mimi Some E vai dormir Em cima Das coisas Conforme vocês Estão vendo E o primeiro E o último Galera São seus donos Ou seu dono Não são todos Os Pinschers Mas a grande maioria Deles Idolatram Seu dono Querem proteger Sentem muito Ciúmes E querem ficar Junto o tempo Todo Lembrando Que Não são todos Os Pinschers E que Geralmente O Pinscher Que acaba Elegendo Um membro Da família Para ser Seu dono E eles são Extremamente Queridos Pessoal Sobre o sorteio Está cada dia Mais próximo Dos 25 mil Inscritos Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau